Bom pessoal, nesse vídeo compartilho com vocês aqui como instalar o WinRAR, que é um programa para você compactar ou descompactar arquivos quando você precisar em seu computador. Então abra aqui o seu navegador, digite da forma que está aparecendo aqui o WinRAR. Se você quiser vai ter o link na descrição, é só você clicar, você vai ser direcionado para o site. Dou um enter aqui e vai abrir aqui o site dele. Clicou aqui, abre aqui e já mostra a versão mais atual até a data desse vídeo, que é a versão 6.21. Pode vir aqui na opção de download, basta clicar nesse botão. Aqui tem a opção de linguagem, vou botar aqui português, esse aqui ó, português, pronto. Vou deixar desta forma aqui, aqui está ele. E agora nós temos aqui duas versões, temos aqui a versão de 64 bits e a versão de 32 bits. Já em português nós vamos baixar, vou baixar o de 64 porque o meu Windows é de 64. Se eu for de 32, baixo de 32. Libera aqui a opção de download, vou selecionar na minha área de trabalho e baixar. Já baixou, é um arquivo super leve. Posso fechar aqui. Aqui está o instalador, clico no direito do mouse sobre ele e abrir. Pede permissão, clico em sim. Vou clicar aqui em instalar. Deixo todas essas caixas aqui marcadas. Clico em ok. E clico aqui em concluir. Ele já abre aqui. E quando eu venho aqui, no meu caso, o meu é o Windows 11, ele vai aparecer aqui ó. Venho aqui, na opção de pesquisa, coloco o in-rar. Ele aparece aqui ó, que está ele. Basta eu clicar sobre ele aqui. Ele vai abrir. Basta fechar. E todas as vezes quando aparecer essa mensagem, basta fechar. Agora nós temos ele aqui em português, como você pode observar. E para usar, é muito simples. Agora eu venho aqui na opção de pesquisa aqui. E aqui, basta digitar aqui ó. O in-rar, ele vai aparecer o aplicativo. Eu posso clicar com o direito do mouse sobre ele. E fixar em iniciar. Vou colocar ele agora aqui na tela de início aqui do meu Windows. Vou usar como exemplo para vocês verem aqui. Digamos que eu quero compactar este vídeo. Seja um vídeo, um áudio, uma foto, uma pasta. Você vai ver o que você precisa compactar ou descompactar no seu computador. Então eu quero compactar isso aqui. Clico no direito do mouse sobre ele. Clico em em-rar. Aqui, adicionar para o arquivo. Se eu quiser adicionar. Se quiser pelo e-mail, também tem. Então eu clico aqui. Aqui aparece para mim o nome. Se eu quiser renomear. Eu vou botar aqui teste. Deixar ponto ra aí. Deixe desse jeito ponto ra. Aqui procurar. Você pode escolher onde você quer salvar. Vou colocar na minha área de trabalho. Salvar. Aqui o formato do arquivo. Tem ra. Tem o zip também. Tem um ra 4 aqui. Você vai escolher. Eu vou deixar o ra mesmo. Basta eu clicar aqui em ok. É só aguardar aqui. Que ele vai compactar esse vídeo. E aí eu posso enviar ele. Fica de uma forma mais leve para poder enviar. O vídeo ele tem um tamanho. De 87 MB. Eu vim aqui. Aqui está ele. Clico no direito do mouse aqui. Vamos ver o tamanho que ele tem. Agora ficou 39.7 MB. Para poder enviar. Se caso eu quiser enviar. Então fica uma forma mais leve. Para você enviar os arquivos. Desta forma. E aí para extrair. Basta clicar com o direito do mouse sobre ele. É o em ra. Aí tem aqui ó. Abrir com em ra. Extrair o arquivo. Extrair para a pasta. Se você clicar aqui. Ele já vai criar. Extrair. E criar uma pasta com o mesmo nome. Isso é bom. Porque se tiver vários arquivos. Não vai ficar fora. Misturando aqui na tela do seu computador. Simplesmente tudo dentro de uma pasta. Então se você quiser fazer isso. É só vir em em ra. E extrair para a pasta. Aí o nome da pasta. No caso aqui teste. Aqui está o vídeo. Clica com o direito do mouse sobre ele. Em propriedades. E aqui você vai ver que tem o mesmo tamanho agora. 87 MB. O mesmo tamanho do original que eu mostrei para vocês agora há pouco. E ele compactado. Para você poder enviar. Ele fica muito menor. E fica mais leve. 39.7 MB. De 87 para 39. Fica mais leve para você poder enviar. Beleza? Bom. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram. Deixe aquele like. Para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito. Clique no botão inscreva-se logo abaixo. E ative as notificações do YouTube que eu assinio. Para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.